Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor agora no artigo 83. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Parágrafo único vetado. Então, aqui temos o artigo 83 dizendo bem claro que é admissível todas as modalidades de ações para se proteger o consumidor. Aqui temos o princípio da atipicidade dos direitos coletivos. Então, esse artigo traz a possibilidade que na defesa dos direitos e interesses dos consumidores é possível a título individual ou ainda a título coletivo que se utilize, por exemplo, uma ação de conhecimento, declaratória constitutiva, condenatória, executiva e mandamental ou ainda a ação cautelar, a ação de execução, as tutelas materiais inibitórias, de remoção de listo, ressacitória na forma específica, etc. Então, os provimentos antecipatórios liminares e tutela antecipada são totalmente cabíveis, ainda mais quando se trata de propiciar a adequada e efetiva tutela dos consumidores. Então, deixa bem claro o artigo 83 que nessa defesa desses interesses e desses direitos do consumidor apresentados no Código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes que possam propiciar essa efetiva tutela. Então, sempre que existir qualquer instrumento que é possível de ser utilizado juridicamente, deve ser utilizado na proteção do consumidor. Então, esse é o artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor.